O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda DJ Mandrake, 100% original Bota pra brincar com a anaconda 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 Ela gosta que catuca devagar o greirinho Ela gosta quando chupa o bico do peito Ela gosta quando bate precoce da bunda Quando essa puta tá forte gozando Ela viola e me pede de peito Toca a buconda, tabu, camuconda Mago dos magos, tá ligado né? Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda DJ Mandrake, 100% original Bota pra brincar com a anaconda 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 Ela gosta que catuca devagar o greirinho Ela gosta quando chupa o bico do peito Ela gosta quando bate precoce da bunda Quando essa puta tá forte gozando Ela viola e me pede de peito Tchau, caboconda, tabu, camuconda Tchau, tchau, tchau Amém.